O mundo está vivendo uma das maiores crises no transporte marítimo da história. A combinação de uma série de fatores criou uma tempestade perfeita no comércio mundial, que se refletiu na escassez de alguns produtos e, por consequência, no aumento de preços. E nesse vídeo eu vou explicar o motivo da chamada crise dos containers e o que ela significa para o bolso do consumidor. Nos Estados Unidos, por exemplo, comprar um carro novo, móveis ou material de construção deixou de ser uma tarefa fácil. Em alguns casos, consumidores chegam a esperar meses por esses produtos. Já no Brasil, o mercado de carnes está sendo afetado e 70% das empresas e associações industriais consultadas em uma pesquisa da Confederação Nacional da Indústria, a CNI, relatam ter sofrido com a falta de containers. Um dos fatores que desencadearam a crise é a escassez de containers, que se reflete em menos espaço disponível para o transporte de produtos da Ásia para o Ocidente e na alta acentuada nos preços do transporte marítimo. Não é que os containers tenham simplesmente desaparecido. O problema é que eles não estão onde deveriam estar. Alguns exportadores estão há semanas esperando para conseguirem containers para transportar suas cargas. Isso fez com que o preço dos fretes quase dobrassem, de acordo com os travos Karen Paragas, especialista em economia marítima. Tudo isso acontece porque barcos vindos da China com centenas de milhares de containers deixaram suas mercadorias em portos das Américas e da Europa, mas não puderam voltar carregados com novos produtos devido a restrições impostas pela pandemia. Assim, muitos containers acabaram se acumulando nesses portos. O segundo fator está relacionado a interrupções na fluidez do tráfego marítimo. A temporada de tufões no Pacífico fez com que os portos chineses cancelassem algumas de suas operações. Muitos desses mesmos portos tiveram que fechar temporariamente devido a medidas de combate à pandemia, o que também reduziu o fluxo de mercadorias. Lembrando que a China tem oito dos portos com maior atividade no mundo e que as restrições fizeram com que esses terminais tivessem que funcionar com uma capacidade muito abaixo do normal. A diminuição no ritmo de cargas e descargas causou um congestionamento de embarcações, que formam filas para descarregar suas mercadorias. Esse fenômeno gerou gargalos nos principais portos do mundo, como mostra esse mapa que mede o tráfego marítimo em tempo real. Em vermelho, aparecem as áreas com congestionamento. A quantidade de embarcações em trânsito também aumentou, porque grandes empresas, que conseguem resistir a esse aumento nos preços de transporte, estão alugando seus próprios barcos para fugir dos gargalos dos transportadores tradicionais. Para alguns especialistas em mercado marítimo, no entanto, essa é apenas a ponta do iceberg. Eles dizem que existe um terceiro fator, além da escassez de contêineres e do aumento do tráfego. As empresas chinesas estão produzindo menos. Segundo Carlos Verstaino, diretor executivo da Associação Argentina de Empresas de Brinquedos, essa queda tem a ver com as rígidas restrições impostas pela China para evitar novas ondas de coronavírus. Quando se detecta o aumento de casos em alguma região do país, o ritmo da produção cai, o que provoca atrasos na entrega de mercadorias. Isso também acontece em outros grandes países exportadores, como Índia, Vietnã e Bangladesh. Assim como num efeito dominó, a cada vez que uma fábrica ou porto é paralisado, algum produto deixa de ser importado e consumidores ficam sem esse produto. O aumento nos preços dos transportes se reflete na alta nos preços dos produtos. Para citar alguns números. Em setembro de 2020, um frete marítimo entre a China e os Estados Unidos custava cerca de 4 mil dólares. Um ano depois, esse mesmo transporte está custando mais de 20 mil, ou seja, subiu mais do que quatro vezes. Os fretes entre a China e o norte da Europa sofreram uma alta ainda maior. Em um ano, o preço subiu de cerca de 2 mil dólares para mais de 14 mil, sete vezes mais. Na América Latina, a situação varia de acordo com o país e com o porte da empresa importadora. Grandes companhias conseguem tarifas melhores por fazerem encomendas maiores. O custo de transporte de um contêiner entre Xangai e América do Sul antes da pandemia, por exemplo, era de cerca de 2 mil dólares e agora custa mais de 7 mil, segundo estimativas do Banco Interamericano de Desenvolvimento, o BID. Aqui no Brasil, o preço chega na faixa dos 10 mil dólares. Para se ter uma ideia do impacto dessa alta, por volta de 80% de tudo o que se consome no mundo é transportado pelo mar. O resultado disso apareceu na pesquisa da CNI, que eu mencionei agora há pouco. 70% das 128 empresas e associações industriais entrevistadas afirmam terem enfrentado problemas com a falta de contêineres ou de navios e mais da metade desse grupo sofreu com o cancelamento ou suspensão do embarque de alguma carga. Soma-se a isso o fato de que muitas empresas optaram por manter estoques reduzidos para evitar prejuízos durante a pandemia. Isso fez com que elas ficassem sem produtos para atender a demanda que veio com a retomada econômica. Os semicondutores, peças fundamentais para a fabricação de chips presentes em carros, computadores, celulares e videogames, também sofreram com as alterações no fluxo mundial de mercadorias. Segundo Pat Gelsinger, diretor executivo da Intel, pode ser necessário de 1 a 2 anos para que a indústria possa colocar a demanda desse componente em dia. Os setores de roupas, sapatos e comida, por exemplo, sofrem com o mesmo problema. Para o professor da Escola de Negócios de Harvard, o Elixir, alguém vai ter que pagar por esses custos logísticos. E possivelmente quem vai ficar com essa conta somos nós, consumidores. Algumas empresas já estudam como podem aumentar os preços por causa da alta nos custos de importação. Por outro lado, empresas menores podem não sobreviver a essa crise ou ficar em sérios apuros financeiros. Com o Natal chegando, muitos especialistas preveem que será difícil para as empresas suprir a demanda por produtos. Ainda é difícil prever o que pode acontecer no longo prazo. Se a pandemia ou o aparecimento de novas variantes continuarem fazendo estragos e a situação do tráfego marítimo não melhorar, é provável, segundo alguns economistas, que os preços continuem aumentando, assim como os congestionamentos que já existem sobre a dependência mundial de produtos que vêm da China. Se você gostou deste vídeo, não esquece de se inscrever no nosso canal e para ativar as notificações é só clicar no sininho que aparece aí embaixo do player. Eu fico por aqui, obrigado e até a próxima! Fui, obrigado e até a próxima! Fui, obrigado e até a próxima!